O homenageado da Rústica Hamburgueria é o Parque Santos do Moura. Janaína, como foi essa inspiração? Bom, porque marcou a nossa infância, né? Um local onde se encontram as famílias e assim como aqui na Rústica Hamburgueria. E o lanche é o 14 bis, né? Exatamente. Hambúrguer de linguiça artesanal, queijo Minas Meia Cura, vinagrete de repolho, farofa de torresmo acompanhada de batatas rústicas. Por apenas? Rústica Hamburgueria. Aqui respeitamos o seu paladar.